Olá, tudo bem? Meu nome é Henrique Ludgerio e essa é a oficina Fazer Música, Caminhos Técnicos e Poéticos, Tecnologias e Imaginação. Essa é uma oficina contemplada pelo edital Aldir Blanc, Cultura Presente. Olá, gente! Essa é a segunda parte do curso Fazer Música, Caminhos Técnicos e Poéticos, Tecnologias e Imaginação. Então, na primeira aula a gente aprendeu um pouco da parte técnica, sobre tecnologias, quais são os melhores programas para usar. E na aula de hoje eu resolvi mudar o cenário um pouco porque a gente está falando de imaginação. É curioso porque na outra aula eu falei que a parte tecnológica exige um pouco de imaginação da gente e eu acho que a parte de escrita também exige um pouco de técnica. Não sei se técnica é a palavra certa, mas um método. Eu queria pensar junto com vocês, assim, métodos de composição e eu não consigo fazer isso sem contar a minha experiência, né? Como eu componho, como eu me descobri compositor. É interessante porque eu pensei uma pergunta para esse curso que eu acho que vai guiar a gente, assim, durante esse processo. Que é, compor é um ato performativo também? E quando eu pergunto isso, eu não estou falando, assim, da performance, por exemplo, do trabalho do John Cage, né? Que pensava peças e partituras ou aderir elementos sonoros, né? Para o que a gente imaginava que era música naquela época. Ele tinha um trabalho bem específico. Mas quando eu penso nesse ato performativo, eu estou pensando também numa tradição oral. Os gregos, né? Falavam de filosofia, de teatro, muito dessa importância da palavra, né? Ou depois no cinema, né? Que o diálogo é ação. Então você tem essa importância da tradição oral e de como as pessoas performam através disso, né? Se você pensar em canções, assim, de povos originários, o quanto era importante para aquelas culturas se expressar através da música. Eu acho que o que a gente vai falar hoje aqui de composição tem essa ligação com a performance. Mas eu vou voltar a essa pergunta. Acho que eu vou conseguir responder, eu vou deixar aberto no final da aula. Hoje em dia, quando eu estou falando do trabalho de composição, principalmente aqui no curso, esse trabalho vai ser o trabalho de um letrista, vai ser o trabalho de um compositor ou até mesmo de um produtor musical, né? Algumas pessoas escrevem só letra, outras conseguem compor cifras e acordes e também escrever. E às vezes um produtor musical, que tem também alguma facilidade com a escrita, ele vai conseguir produzir a música e fazer um trabalho também de composição, né? De letra. E aí, eu acho que para a gente entrar no assunto mesmo, eu vou começar a explicar como se deu a minha experiência musical, né? Porque eu tenho uma... eu tive aula de música, eu fiz conservatório na adolescência, eu fiz aula de piano na infância, depois de um tempo aprendi a tocar violão, também ali jovem e tal. E era engraçado porque nessa época eu tinha muito contato com cifras. As cifras de música, elas começaram a ser usadas assim, perto do período barroco. Então você tinha partitura, né? Música instrumental ou mesmo a música barroca usava muito partitura, mas alguns monges começaram a usar o sistema de cifras. Quem já tocou algum instrumento, assim, harmônico, né? Violão ou piano, teclados, que são os mais comuns, tá acostumado a procurar cifras na internet, então sabe que é bem comum a gente se guiar por cifras. E era engraçado porque como eu lidava, como eu via música através das cifras, eu julgava muito as músicas que eu ouvia e as músicas que eu tentava fazer através das cifras. Então era importante pra mim perceber isso, né? Por exemplo, eu ouvi uma música e sabia que ela tem dois acordes ou quatro acordes. Mas isso me limitava de alguma maneira. Por quê? As pessoas em quem eu ouvia e me inspirava faziam uma música com 30 acordes, com 20. E muitas vezes, no meu processo de composição, eu tentava escrever com o violão na mão e criar melodias, inclusive, pro canto através desse sistema. E eu não me dava bem. Talvez porque eu não tenha ido tão fundo no violão, né? Ou não tivesse exatamente, assim, muita confiança ali com o instrumento. Então eu fazia a música se encaixar exatamente. Então eu pensava os acordes, pensava, ah, essa música, ela tá muito simples. Então eu colocava mais acordes. Só que com isso eu me travava pra compor, pra escrever a letra. Eu tinha uma música com uma certa eficiência em relação a acordes e musicalidade, mas a letra, ela não saía direito. E aí o que aconteceu comigo? Eu fui trabalhar num teatro, era um trabalho muito legal, mas exaustivo, de alguma maneira. E aí um dia, eu voltando pra casa, comecei a criar uma... Comecei a criar uma letra. E aí eu pegava o celular, gravava uma parte, aí cantava de novo, aí refazia, né, a parte que eu já tinha cantado. Falar, ah, e se eu mudar a letra aqui? E aí eu gravava, fui gravando, tudo isso sem nenhum instrumento por perto, né? E nesse dia, eu fiz uma música e pensei, tá, essa música tá legal. E eu entendi que isso também tinha acontecido, porque eu tinha me levrado daquelas regras que eu mesmo criei, né? Eu acho que cada um vai ter a sua. De repente você em casa vai estar compondo com um violão ou com um instrumento, e você vai se dar muito bem. Pra mim, isso acabou travando. Então, eu gostei de descobrir uma certa liberdade na música, né, de criar a partir de uma musicalidade que tava na minha cabeça. E depois eu fui pra casa tirar essa música no violão. Essa primeira música foi engraçada, foi uma música até que eu lancei depois, mas quando eu fui tirar lá no violão, ela tinha dois acordes. Tipo, era muito pouco acorde pro que eu acreditava ser uma música boa, mas a música funcionava. Então, depois de um tempo, eu fui perceber também que muito da musicalidade, se você tá compondo letras, a gente tá falando de canção, às vezes é muito mais legal uma canção que seja comunicativa, eficiente, que ela diga o que tá na sua cabeça, do que uma canção que fica ali muito presa a essa tecnicidade da música. Esse foi o meu jeito de descobrir de como dar certo. E também, depois de um tempo, eu comecei a fazer algumas... mudar um pouco, assim, mesclar esse modo de compor. Então, eu começo, às vezes, criando uma música, né, mentalmente ali já tem uma musicalidade, então eu começo a cantar essa música e eu vou pro violão. No violão, eu penso, poxa, aqui tem três, quatro acordes, mas e se eu fizer um pré-refrão? E se eu fizer um refrão que aproveite um pouco, né, dentro da escala de acordes, do tom ali, o que eu posso fazer pra essa música ficar mais rica? Então, esse foi um jeito também que eu encontrei, que era uma mistura, né, assim, eu consegui aproveitar os meus conhecimentos musicais e, ao mesmo tempo, ter uma liberdade pra criar letras também sem culpa e sem querer, enfim, ter um método muito rígido. E aí, uma coisa muito interessante, assim, que eu percebi também, é que algumas músicas, elas podem ter acordes muito simples e, mesmo assim, um cara vai fazer um riff na guitarra, ele vai explorar a melodia, tanto com o canto quanto com o instrumento, e aí você vai ter um outro tipo de riqueza musical, né? Eu gosto até de citar, assim, que, por exemplo, tem uma música da Madonna que eu amo, que é Music, que é uma música muito simples, mas ela é uma música feita com um acorde. Eu acho isso sensacional, assim, porque é uma música que tem refrão e variações, e uma música, enfim, que consegue... É uma música eficaz, mas é uma música muito simples. E aí tem uma explicação, assim, pra quem tá começando a fazer música, pensar que, assim, existe uma estrutura de acordes e existe uma estrutura melódica. Eu vou fazer aqui no violão... Isso que eu tô fazendo são acordes. Mas em cima deles eu posso fazer uma melodia, tipo... Então, eu acho que as músicas, elas têm um pouco disso, né? Esses lalalás, o que você canta, o que você faz com o canto, tudo isso é melodia. Então, você pode ter uma riqueza musical que é melódica ou que é harmônica, porque você vai explorar mais acordes. Existe muita maneira de fazer música. E uma coisa que é engraçada é que eu percebi que cada músico tem o seu método. Tem músico que começa fazendo letra e depois consegue musicar. Eu não consigo fazer isso. Por exemplo, escrever uma letra e depois fazer uma melodia para essa letra, criar uma música a partir disso. Eu consigo fazer tudo junto. Eu começo a cantar e vai vindo uma letra junto. Mas cada um tem um método. É engraçado que eu já vi, por exemplo, a Adriana Calcanhoto contando o método dela. Alguém pediu para ela uma letra ou alguém pediu para ela uma música. E ela não consegue também fazer separado. Então, ela conta até que Inverno, que é uma parceria dela com o Antônio Cícero, é uma música que ele pediu. Ele pediu uma música para ele colocar uma letra. Então, o que ela fez? Ela fez uma música com letra, mandou para ele só a música, né? Os acordes ali no violão. E a letra que ela tinha feito, ela entregou para um outro artista. Ou seja, ela conseguiu pegar uma composição dela, separar, porque ela queria que o Antônio Cícero fizesse a letra. Então, ela entregou para ele só a música. Enfim, existem milhares de métodos de composição, né? E eu acho uma coisa muito interessante, assim, até citando o Antônio Cícero, que é uma coisa importante para mim também, foi importante perceber, é que eu cresci ouvindo música brasileira. E é muito engraçado que na música brasileira a gente tem poetas. E a gente tem poetas, e isso também, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem uma riqueza musical, né? A nossa música popular, ela é muito rica. Isso também traz algumas travas para alguns compositores, não para todos. Mas é que a gente cresceu, primeiro, no período da rádio, né? Que era das grandes cantoras e cantores, com uma técnica vocal incrível. Depois a gente foi para a Bossa Nova, né? Que tinha já um canto mais intimista, mas ainda assim uma música popular, que era uma mistura do jazz com o samba. Eles tinham uma riqueza ali, harmônica, muito grande. E depois a gente foi para a Tropicália, que conseguia misturar a música popular, a música do Nordeste, ritmos brasileiros, com uma música mais moderna. E mesmo assim, eles ainda tinham uma relação com a poesia concreta. Então a nossa história musical é muito rica. Eu acho que, quando você é compositor, isso pode pesar muito nas suas escolhas. O Antônio Cícero fala uma coisa muito engraçada, né? Sobre isso. Ele fala, vai ser poema se funcionar no papel, vai ser música se funcionar com a melodia, né? Então isso é curioso, porque às vezes eu também escrevi e ficava pensando, nossa, mas eu tenho que fazer um poema, né? A música tem que ter uma riqueza ali, porque a gente tem uma língua tão bonita também. Mas não necessariamente, a gente tem músicas incríveis, que não necessariamente tem uma pobreza lírica, são músicas com uma riqueza, e estão ligadas em gírias, em coisas que estão acontecendo. Eu acho que o músico também é um pouco... tem uma antena ali, né? Então a gente se comunica de diversas maneiras. E às vezes você vai ter uma música muito eficiente, que não necessariamente é uma música poética. A gente dá muito peso também para essa poesia. É legal isso acontecer, mas não necessariamente uma música boa vai ser um bom poema também. E aí é muito engraçado, porque eu consegui relacionar isso a outras questões, assim... Eu estava lendo esse livro de um amigo meu de São Paulo, chamado Nós Duas. É um livro sobre as representações LGBT na canção brasileira. Mas é um livro que vai falar também sobre a história da canção, né? Eu vou até abrir aqui na página, numa página que me inspirou muito nessa discussão sobre a eficiência da música, né? Ele, o Renato, ele usa algumas palavras do Luiz Tati para falar sobre a canção eficácia em canto. E aí tem esse trecho que é... É um trecho do Luiz Tati, né? Quem ouve uma canção, ouve alguém dizendo alguma coisa de uma certa maneira. Eu achei muito curioso isso. E o Renato Gonçalves, ele vai elaborar depois, né? Contudo, é importante apontarmos que apesar de possuir elementos poéticos como rimas e versos, a letra de uma canção não é o poema. O discurso só estará completo no ato de sua enunciação, isto é, no momento do canto do intérprete, em que se revelarão os desenhos melódicos, as inflexões e as entonações que constroem o sentido das palavras. Isso para mim é muito curioso, assim. Eu fiquei pensando também em compositores que trabalham com intérpretes, né? Você tinha aí o Nando Reis, que trabalhava com a Cássia Reis, ou o Chico Buarque, que escreveu muitas músicas que foram cantadas pela Betânia, por exemplo. E aí varia muito. Tem compositores que escrevem para uma pessoa, tem compositores que escrevem, aí a música acaba sendo escolhida depois por um intérprete. e obviamente há um sentido performativo na maneira como o intérprete vai ler a música e cantar, e muitas vezes vai transformar a música. Mas para essa oficina, que é sobre composição, eu acho muito interessante como a composição, ela também vai lidar com esse elemento performativo. Porque, por exemplo, você imagina o Nando Reis escrevendo uma música, sabendo que vai ser para a Cássia Heller. Então acho que isso vai influenciar muito o método de composição dele. E aí você imagina você que está escrevendo para você mesmo. Há um processo de criação ali, né? Quando você vai compor, você está pensando assim, ah, eu quero cantar de outra maneira. Existe um pouco quem você quer ser, o que você quer passar. É um ambiente criativo assim, que eu acho que você pode criar uma outra personalidade, criar um eu musical ali através da composição. Então, respondendo a pergunta lá da primeira parte, sim, eu acho que compor é performativo e muito potente. Então eu acho que a minha dica, assim, para você que está começando a compor, além de ficar experimentando esses métodos, sabendo, por exemplo, que muita gente trabalha sem instrumento. Eu lembro uma vez que eu vi uma entrevista, acho que era com a Vanessa da Mata. ela falava que ela começou a compor, ela escrevia letras, gravava no celular ou num gravador, e depois ela levava para a banda, para a banda conseguir tirar lá os acordes. Então existem várias maneiras de compor música. Enfim, é isso. Eu acho que quanto mais se ouve música, quanto mais a gente acumula referências estéticas, a gente vai criando aí um universo propício para compor. É isso, gente. Essa foi a minha aula sobre imaginação, de uma certa maneira, e trazendo um pouco aqui de cultura brasileira, história da música brasileira, porque eu acho que é importante a gente conhecer métodos de outras pessoas também, assistir entrevistas, para se inspirar e para compor. É isso. Obrigado. Obrigado.